E o salame artesanal é um produto famoso na região. E hoje nós vamos aprender a fazer um prato com salame italiano. Uma receita simples e muito conhecida, mas com um toque especial. Hoje a Leila, nutricionista da Emater, vai nos ensinar a usar produtos que são facilmente encontrados na agricultura familiar, como o queijo colonial e o salame italiano. Além dos legumes, né Leila? A abobrinha e o tomate. Nós vamos aprender uma receita deliciosa com esses produtos. Por que você escolheu esses produtos e como é que a gente pode utilizar eles, Leila? A ideia é a gente não consumir eles sempre da mesma forma. A gente já tem o queijo e o salame que são alimentos processados. E utilizar então a diversidade que tem aí na propriedade de outros legumes em natura. E então nós vamos também aproveitar os ovos, né? Que tem muito nas propriedades e fazer uma receita prática. Então utilizando eles de outra forma que não só com pão em sanduíche, né? Geralmente se usa dessa forma. Uma alternativa um pouco mais saudável, né? Pra consumir esses produtos. Isso, a gente tentar colocar aí no dia a dia, né? Fazer um preparo que pode ser uma refeição, um lanche, né? E tá sendo bem nutritivo aí, utilizando. Vamos à receita então? Vamos! A ideia hoje é então fazermos um omelete um pouco diferente. Utilizando então os ovos, o queijo colonial, o salame colonial e abobrinha e tomate. Então nós vamos iniciar fatiando a abobrinha, tá? Nós vamos fatiar não muito grossa, assim, um meio centímetro. Não mais que isso. E a abobrinha deve ser fatiada na hora, né? Fatiada na hora pra ela não escurecer. Além da abobrinha, nós vamos picar também o tomate. Em fatias também, da mesma forma. Fatias finas. Só eu vou retirar a semente dele, tá? Vou descartar a semente, porque senão ela vai ficar muito aguado, né? E daí vai impedir de cozinhar o omelete. Então vamos tirar a semente e fatiar. Fatias finas também. Finas também. Como as abobrinhas. Então nós vamos pôr numa frigideira. Distribuir aleatoriamente, porque nós vamos precisar refogar, deixar tostadinho um pouco essa abobrinha e esse tomate. Já tenho mais aqui picadas. Sem óleo, sem água mesmo? Sem óleo, porque é uma frigideira antiaderente, né? Então nós vamos deixar aqui ela refogando até ela ficar douradinha. E o tomate também. Como o tomate tem bastante líquido, né? Por mais que a gente já tirou as sementes, mas ele tem ainda bastante líquido, a gente vai também selar ele num dos lados. As fatias maiorzinhas. Vamos levar para o fogo, então. Ligar o fogo. E deixar elas cozinhar um pouco no lado até ficar douradinho. E agora, Leila, qual é o próximo passo do nosso omelete? Então nós vamos bater os ovos. Separar as claras. Mais as gemas. Por que que eu vou fazer esse processo? Para ficar uma massa do omelete mais fofa. Pode também ser misturado à mão, só as claras com as gemas junto, né? Tradicionalmente o omelete é assim, é o ovo inteiro batido à mão mesmo, né? Então vamos bater as claras em neve. Agora nós vamos acrescentar as gemas. Pode desmai alcançar, Raquel? Sim. Obrigada. Vamos acrescentar as gemas e bater novamente. Fica um creme bem fofo. Já agora deu uma tostadinha no outro lado, ó. Então depois do tomate e da abobrinha grelhados, qual é o próximo passo, Leila? Bom, nós vamos fazer a montagem desse omelete. Nós vamos virar o tomate, a abobrinha. Nós vamos então intercalar o tomate, a abobrinha e o salame. E vamos montar em forma de círculo, intercalando desta forma. Sempre lembrando de virar o tostadinho pra cima, né? Que daí agora vai tostar no outro lado. Aqui eu vou montar um omelete um pouco menor, mas vocês podem fazer daí... Aqui eu bati dois ovos, né? Vocês podem fazer omelete maior, três, quatro ovos. Esse aqui dá pra quantas pessoas mais ou menos, Leila? Duas pessoas tranquilamente? Duas pessoas tranquilamente. E aí vocês colocam no formato que vocês também... Vai da criatividade de cada um. Isso, da criatividade. Eu vou fazer dessa forma. Vou deixar o miolinho aí, vocês podem complementar, né? Também com... E eu vou pegar os ovos batidos. Vou acrescentar tempero verde. Umas duas colheres. E aqui também vai do gosto e da criatividade. Eu coloquei o salsinha e cebolinha. Pode colocar manjericão, alecrim, orégano. Aí o tempero que vocês acharem... Leila, eu percebi que tu não usou sal. Não, não usei sal. Também pode usar sal conforme a preferência. Mas como eu vou usar o salame e vou usar queijo também, eles já são salgados. Então eu não vou estar utilizando sal. Já vai estar temperado. Fica uma massa bem bonita, né? Quando bate as claras em neve. Fica bem fofo. E a gente vai colocar por cima, então, o queijo. Eu usei aqui o queijo colonial. Mas podem usar também... Vou usar uma fatia aqui. Queijo fatiado. Aí vai do gosto, da preferência de vocês. Ficar o fogo baixo. Nós vamos tampar. Deixar no fogo baixo. Vamos virar, né? Vamos virar. Pra ver como é que ele fica do outro lado. Vamos experimentar como é que... E ver como é que ficou o omelete. Isso mesmo. Vamos ver. Por favor. Se aprovas. Muito gostoso. Macio. A gente... O ovo se confunde com queijo e tal. Muito bom. Não precisou de sal, realmente. Muito bom. Aprovado, Leila. O teu omelete. Muito obrigada. Que bom. Façam, degustem. E usem a criatividade aí pra aproveitar os legumes e os produtos que tiver aí na propriedade. Uma forma diferente. E misturando aí o paladar, né? Estigando o paladar aí. Uma forma saudável de se alimentar melhor, né? Com certeza. Bom apetite.